esse animal aqui galera tem toxina e veneno se ele se sentir ameaçado ele pode sim inocular a sua pessoa mas para isso ele precisa morrer não como a jararaca e as cascabeias a dedição desse animal é o pistola de fruta do mundo galera cada vez esse animal em amor de alguém qual se torna inchaço necrose também ele matou mas para isso galera ele não precisa matar o animal ele é bem tranquilo bem tranquilo meu esse animal mordeiro só se ele se sentir ameaçado uma linda filotria na teléia ou corricanfo ou corredeira o bicho de hábito de urno ou seja alimenta de dia se alimenta de dia de noite ela dorme o bicho é diferente das o bicho de noite caça de dia e dorme essa de dia ela está bem atenta o bicho de um animal um animal bem tranquilo viu gente que lindo galera gostou do vídeo deixa aquele joinha beijo no coração de todos valeu olha que lindona gente não tchau 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 tchau